Olha, teve resgate de animais silvestres na região Nordeste Mineira. Em Toflotone, uma preguiça foi resgatada por uma equipe de eletricistas a serviço da... Olha lá, esse é arteiro, viu? O bicho é arteiro, viu? Já na cidade de Capelinha, duas gibóias foram capturadas pelo corpo de bombeiro. Ih, lá vem o Fantone, ó. Ô Fantone, pelo amor de Deus, meu filho. Pois é, né, Nicoméde? Você lembra que semana passada você imitou a preguiça no programa, né? Oi! Pois é, olha ela aí. Olha ela aí, Nicoméde. A preguiça, ela saiu da árvore onde ela estava e isso incomodou as pessoas que passavam pela praça Tiradentes. Aí uma equipe do corpo de bombeiros e outra de eletricistas a serviço da CEMIC foram acionados. Os eletricistas chegaram primeiro e ao visualizar a preguiça nesse padrão, aí na praça Tiradentes, então o que eles fizeram? Eles utilizaram a escada, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens aí, que eles utilizaram a escada para poder chegar até o animal. O detalhe é que o resgate até que não foi complicado não, porque assim que os eletricistas armaram a escada para chegar até o bicho, ela mesmo, a preguiça, ela se afixou na escada e foi possível fazer a transferência dela para a árvore que fica na praça Tiradentes. Então, quer ver? Olha aí, já estão começando a armar a escada, a preguiça já tentou fugir porque sabia que ia ser capturada, estava fazendo coisa errada, não podia estar aí. Mas aí vem aquela questão, Nicoméde. A preguiça é um animal típico aqui da região, da Mata Atlântica. Essa área da Praça Tiradentes, para quem não sabe, era um recorte da Mata Atlântica, ainda tem resquícios da Mata Atlântica, então por isso que esses animais estão aí. Já a população de preguiças da Praça Tiradentes já chegou a quase 25, hoje não passam de 12, 10 ou 12. E aí vem aquela questão, né? Porque o local, às vezes, o local é considerado inadequado, em função do barulho, a poluição sonora, a poluição de veículos, mas elas estão aí. E é o atrativo, olha, a equipe do Corpo de Bombeiros até foi acionada também para poder fazer o resgate, mas os eletricistas da Semig conseguiram tirar o animal e colocá-lo na árvore, viu, Nicoméde? Então você imitou a preguiça, olha aí, olha ela aí. É, esse bichinho é interessante, né? A velocidade de fuga dele, Fantônio. É uma demora, assim, faz assim, faz assim. E a jibóia, que conversa é essa da jibóia aí, Fantônio? É, Nicoméde, aí quando a gente fala do negócio de jibóia, aí você estressa com a gente, mas não tem jeito. Também na semana passada nós falamos aqui sobre a captura de jibóias na cidade de Capelinha, que estavam numa obra de saneamento da cidade. E essas aí, essa cobra, apareceu num ferro velho, estava no motor de um veículo. Ô, Nicoméde, será possível que a jibóia agora está se especializando em mecânica de automóveis ou desmanche de carro? Então, e é um metro e meio também, viu, Nicoméde? Deve ser parente daquela que estava lá na obra de saneamento básico. Então, essa aí também, né, uma cobra de um metro e meio. Felizmente, os bombeiros têm a técnica, têm a habilidade e as pessoas também tiveram esse espírito de preservação ambiental, de não matar o animal, um animal que impressiona. A jibóia não é venenosa, mas a mordida, a compressão que ela faz contra uma pessoa ou um animal é uma situação bastante considerável. Então, que bom que as pessoas dessa empresa de desmanche ou de ferro velho tiveram essa consciência de acionar o corpo de bombeiros de Capelinha para capturar a jibóia. Ô, Nicoméde, mas vai, é muita jibóia, é muita cobra lá em Capelinha, né? Para quem não sabe, a cidade fica próximo à mata, próximo a florestas. Então, por isso, a presença desses animais no ambiente dos homens. É, a jibóia para lá e nós para cá, né, Fantônio? Negócio de jibóia, caninana, esse bicho para lá e nós para cá. Cada qual no seu quadrado, né, no seu habitat. O Fantônio fica lá perto dessas jibóias, esses bichos lá, e eu fico quieto aqui no meu trabalho. O Fantônio fica lá no meu trabalho.